Para prevenir quedas, mudar um hábito já faz diferença. 70% das quedas acontecem em casa e o melhor remédio sempre é prevenir. Deixe sua casa um lugar seguro, faça uma coisa de cada vez e cuide da sua saúde. As quedas podem diminuir a capacidade de realizar as atividades do dia a dia. Semana de prevenção de quedas em pessoas idosas. Apoio Governo do Estado de São Paulo. Realização SESC. Olá pessoal, Gus Kondi aqui no quinto vídeo da nossa série de como melhorar o equilíbrio. A dica de hoje vai ser em relação ao banheiro. Eu tenho me atentado bastante em todas as dicas a falar sobre as propriedades da casa. Porque se você não sabe, a grande parte de quedas, especialmente nos mais idosos, ocorrem dentro de casa. Então eu queria falar rapidamente sobre o banheiro hoje. A maioria das pessoas tem um tapetinho de borracha no box. E geralmente esse tapetinho de borracha, ele fica aonde cai a água. Poucas pessoas se atentam à entrada e à saída do box. Que é geralmente aonde acontecem a maior parte das quedas. Se você acompanhou o primeiro vídeo, você até viu uma história que eu compartilhei de uma aluna minha que caiu dentro do box. Então todo o cuidado que você puder ter com o box, especialmente com a entrada e saída, é muito bem-vindo. E se for alguma coisa tipo banheira que você precisa levantar muito o pé para entrar e sair, não custa nada colocar uma barra de apoio na parede. Isso ajuda bastante. E a segunda coisa também em relação ao banheiro é que hoje em dia existem alguns elevadores de assento sanitário. Ou seja, é como se fosse um assento mais gordinho para você não precisar abaixar tanto. Isso pode funcionar bem legal para a grande parte das pessoas. E para os exercícios desse vídeo, já que eu falei do elevador de assento, de sentar e levantar, a gente vai fazer o seguinte. Com uma cadeira, basta você sentar e levantar. Uma, senta, levanta. Duas. Vinte vezes seria um número ideal. A segunda variação desse exercício, a gente vai pegar um cabo de vassoura e vai fazer o seguinte. Você vai apoiar ele e sentar e levantar com uma perna só. Senta, apoia no cabo, levanta. Troca de perna. Senta, apoia no cabo, levanta. Até o ponto que você conseguir sentar e levantar sem o apoio. Garanto que se você praticar, você consegue. Por quê? Esse exercício, por si só, o agachamento, na verdade, está trabalhando toda essa musculatura da perna. Quando a gente faz exercícios de apoio unipodal, igual nos outros vídeos que eu compartilhei, a gente acaba tendo um benefício duplo, que seria o equilíbrio por estar de uma perna só. Ao estar de uma perna só, automaticamente, a nossa perna de apoio acaba fortalecendo toda a musculatura. Então, ele tem um benefício duplo. Ok? E vejo vocês no próximo vídeo, nosso último vídeo da série de como melhorar o equilíbrio. Te vejo lá. Muito obrigado.